O que nós vamos fazer, Felipe, para proteger efetivamente a Amazônia sobre nossa soberania? Um ponto muito importante, que inclusive o Rafael mencionou, é o fortalecimento da cooperação militar, política e estratégica com os demais países amazônicos. É preciso que o Brasil lidere essa iniciativa, porque o Brasil é o maior país amazônico. Então, na função de país mais extenso, de país mais populoso e de país com a maior parcela da Amazônia, cabe ao Brasil a liderança diplomática, a liderança militar na organização de um acordo continental em defesa da Amazônia. É preciso que o Brasil tenha em mente uma geopolítica pan-amazônica, para utilizar uma expressão do general Carlos de Meira Matos. Por que uma geopolítica pan-amazônica? Uma geopolítica voltada para a preservação de toda a Amazônia. Uma política internacional voltada para resguardar a soberania dos países amazônicos. Para que cada país mantenha a sua soberania e coopere com os demais países amazônicos na preservação da Amazônia, na preservação da soberania dos países sobre a Amazônia. Isso era uma coisa que Getúlio Vargas já defendia, lá no início da década de 1940, e que foi colocada em prática no governo Gáser, em 1978, com a assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, que acordou justamente isso, um acordo entre os países amazônicos para a proteção da Amazônia contra a cobiça internacional. Coube ao Brasil a liderança diplomática, no caso, o chanceler Azeredo da Silveira tomou a iniciativa. Porém, ao longo dos anos 80, nos anos 90, o Tratado de Cooperação Amazônica foi praticamente esquecido. E também os esforços de integração regional do Brasil passaram a se focalizar mais para a parte sul da América do Sul com o Mercosul. Nada contra, mas é preciso cuidar também da parte norte, da parte amazônica, e de preferência integrar uma geopolítica voltada para a bacia amazônica com uma geopolítica voltada para a bacia do Prata, para que o Brasil possa, de fato, exercer uma hegemonia no continente, e, assim, exercendo a hegemonia, possa afastar as pretensões dos Estados Unidos do Atlântico Norte sobre a América do Sul. Mas cabe ao Brasil a iniciativa nesse sentido. E, para isso, o Brasil precisa ter, como o Rogério muito bem colocou, precisa ter forças armadas fortalecidas. O país precisa ter meios de defesa, precisa ter poder de dissuasão. Para fazer valer a sua soberania em todos os sentidos, o Brasil precisa apostar em estratégias de desenvolvimento e de integração regional, de integração continental, de forma a se aproximar dos demais países amazônicos. Daí a importância da construção de infraestruturas que interliguem a Amazônia brasileira com os demais países amazônicos. O Brasil precisa de uma política de ocupação territorial da Amazônia, levando em conta, claro, os interesses de preservação ambiental, levando em conta a dignidade dos povos indígenas. Mas tudo isso precisa ser feito com base numa estratégia nacional do Brasil. Tudo isso precisa ser feito levando em consideração que a Amazônia brasileira pertence ao Brasil e que o Brasil precisa se integrar com os demais países amazônicos para que essa soberania seja mantida. E essa integração precisa ser feita em vários sentidos. Precisa ser uma integração militar, precisa ser uma integração econômica, precisa ser uma integração demográfica, uma integração cultural. Preciso ampliar as frentes de diálogo com esses demais países, inclusive para o Brasil exercer a sua liderança. Tomemos o caso da Colômbia, que o Rogério também já citou. A Colômbia faz parte da OTAN. Então, a Colômbia tem várias bases militares dos Estados Unidos no seu território. Isso é uma ameaça, se não real, pelo menos impotencial, ao Brasil e à Amazônia como um todo, porque isso significa a presença militar. A Colômbia abre espaço para a presença militar dos Estados Unidos na Amazônia. Então, é preciso que o Brasil se fortaleça militarmente, economicamente, para dissuadir a Colômbia de continuar abrindo seu território à presença estadunidense. É preciso que o Brasil exerça pressão sobre a Colômbia para que ela não aceite mais os Estados Unidos na região. É preciso que o Brasil ganhe poder para se fazer respeitar, para que os interesses brasileiros possam ser ouvidos e para que, claro, que esses interesses não se exerçam de uma forma imperialista, mas se exerçam de uma forma compartilhada. É preciso que todos os países da América do Sul, os países amazônicos em particular, entendam que, sem a liderança do Brasil, eles estarão sujeitos à hegemonia dos Estados Unidos. O Brasil é o contrapeso que eles têm aos Estados Unidos. Mas o Brasil precisa se colocar nessa posição. E o Brasil não se colocará nessa posição se não se fortalecer militarmente, se não se desenvolver economicamente, se não tiver uma estratégia de desenvolvimento e de integração da Amazônia, tanto uma integração tanto para dentro do país, como uma integração também com os outros países amazônicos. Então, o Brasil precisa, em resumo, fortalecer o seu poder nacional e somente fará isso na medida em que incluir, incorporar a Amazônia no seu projeto nacional, na sua estratégia militar e econômica nacional. O Brasil somente se realizará como potência se também se realizar como nação amazônica. Isso era a realização do Brasil enquanto nação amazônica que vai garantir a emancipação dos demais países amazônicos frente aos comandos imperialistas do Atlântico Norte. Então, o Brasil precisa se fortalecer para dentro, precisa se fortalecer continentalmente e a Amazônia é absolutamente central. Somente assim o Brasil poderá fazer frente aos exércitos dos outros países, às longues dos outros países. É preciso que o Brasil se imponha e crie os meios para se impor, para que essa geopolítica pan-amazônica que se construa fortaleça a América do Sul, particularmente a região amazônica, como um novo centro de poder internacional. numa época de crescente multipolarização do mundo, é preciso que a América do Sul se converta num polo, num centro de poder internacional, em contraposição à América anglo-saxônica e assim possa incorporar a Íbero-América, a América Latina como um todo. E que não fique só na Amazônia, é claro, que essa integração amazônica se integre também com a integração na Bacia do Prata, com a integração com o Cone Sul. E o Brasil, sendo essa ponte entre a Amazônia e o Prata, é o único país que pode liderar esse processo de transformação da América do Sul num grande polo internacional de poder.